Agora tá assim, é nóis Deixa comigo, rapazão Movimento dos caras subem murro com uma luz E o movimento dos peixes é bater saco com as cruz Não tem parada Eu beijo ela vestida pra comer ela pelada Um pleison não se importa Um pleison diz que amo Falando qualquer coisa pra levar ela pra cama Eu entro e saio, eu entro de novo Ela chupa meu pau, ela chupa meu ovo Não tem tempo ruim, não tem tempo feio Eu meto na frente e atrás e no meio Eu não sou cafetão de puta pobre Eu sou pleison, estrola, morador de bairro nobre Eu não sou cafetão de puta pobre Eu sou pleison, morador de barro nobre Precheca bangers Se não vai liberar, então eu dou um veto Se não vai soltar precheca piranha, segue perto Minha vida é muito thug, é só estrondo Eu trabalho e faculdade, mas é só pra tirar onda Então libera esse grelho cheiroso Dá de quatro, dá de lado e engole o meu gozo Gozo na cara, no peito, na garganta e no umbigo Meu irmão, eu como a mulher Pra depois poder contar pros amigos Porque eu não sou cafetão de puta pobre Eu sou pleison, estrola, morador de bairro nobre Eu não sou cafetão de puta pobre Eu sou pleison, morador de bairro nobre Eu tenho tanto dinheiro que não cabe na maleta Eu sei qual é a boa pelo cheiro das bucetas Senhor da xoxota e rei das perereca Eu sou MC Fox, o caçador de precheca Mac Mac Ela fala, me fode, ela fala, me bate Eu sou o conhecido, pai de todas as biates Se tu quer se dar bem, segue minha trilha Eu sou o Mac Mac, o inventor da chave de virilha Porque eu não sou cafetão de puta pobre Eu sou pleison, estrola, morador de bairro nobre Eu não sou cafetão de puta pobre Eu sou pleison, morador de bairro nobre É, Mac Mac, pra tu ser pleison não precisa ter dinheiro Mas tu tem que fuder gostoso de um jeito maneiro Saber que mulher é tuto puta Mas que o barro sujo também faz parte da luta Saber quando chegar, saber quando arrastar E se é da hora de parar de ligar, de se foda É, go, pai, eu vou diga É, go, pai, eu vou diga E aí 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 E aí